Olá, meninas, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos aprender o passo a passo deste lindo top, tá? Em crochê. Aqui, nós fizemos ele em tamanho P, mas eu dou dica aqui no vídeo de vários tamanhos pra você fazer, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos, então, dar início. Pra nossa aula de hoje, eu vou usar linha Pérola, a minha cor é a 27, da Têxtil São João. E para trabalhar com essa espessura de linha, vou usar uma agulha 2.0 mm para crochê. Vamos começar o nosso trabalho fazendo 19 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. A contar da agulha, vamos pular duas correntinhas e na terceira correntinha, vou fazer um ponto alto. E vamos trabalhar mais um ponto alto sobre cada correntinha até chegarmos aqui no final das correntes. Pronto, fiz um ponto alto sobre cada ponto alto, aliás, sobre cada correntinha. Agora, nós vamos virar o trabalho. E vamos subir três correntinhas, que significam um ponto alto, e vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto. Até chegarmos aqui no último ponto alto, antes da curvinha, onde ficaram as duas correntinhas que pulamos no início. Vamos, então, terminar essa carreira fazendo em pontos altos, e já voltamos. Pronto, chegamos aqui, ó, no último ponto alto, antes da curvinha. Neste último ponto alto, nós vamos fazer dois pontos altos no mesmo intervalinho. Aqui na curvinha, onde tem aquelas duas correntinhas que pulei no início, ó, aqui dentro dela, entre o último ponto e ela, nós vamos fazer aqui dentro, ó, cinco pontos altos, bem na curvinha. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aqui no próximo ponto alto, nós vamos fazer a mesma repetição, ó, no primeiro ponto alto, ó, dois pontos altos pra ficar igual do outro lado. E agora, aqui, sobre cada ponto alto da lateral, nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto, até chegarmos aqui no final do trabalho. Pronto, terminei a carreira, agora nós vamos virar o trabalho. E vamos subir três correntinhas novamente. Faço um ponto alto sobre cada ponto da carreira de base, até chegarmos aqui onde fizemos cinco pontos altos, aqui na nossa curvinha. Vamos, então, fazer pontos altos até chegarmos lá na curvinha e já voltamos. Pronto, fiz toda a lateral aqui em pontos altos, até chegarmos na curvinha onde iniciamos os cinco pontos altos. Agora, vai ser a hora da dica, onde eu faço pra aumentar o tamanho, tá? Que eu não falei ainda pra vocês. Aqui, nós começamos no início com 19 correntinhas, tá? Pra fazer um tamanho M, nós vamos fazer cinco correntinhas a mais, tá? E pra fazer um tamanho G, dez correntinhas. Aqui, nós vamos fazer oito carreiras ao todo, indo e voltando. Pra fazer o tamanho M, nós vamos fazer dez carreiras. E pra fazer o tamanho G, quatorze carreiras, ok? Então, é só seguir nessa mesma linha de raciocínio que nós estamos fazendo aqui, você vai fazer as outras peças do tamanho que desejar, tá ok? Então, vamos prosseguir com o nosso trabalho. Cheguei aqui nos cinco pontos altos. No primeiro ponto alto dos cinco pontos altos, faço apenas um ponto alto. No segundo, faço apenas um ponto alto. No terceiro ponto, ainda faltou um aqui. No terceiro ponto dos cinco pontos altos, nós vamos fazer cinco pontos altos novamente, nesse mesmo terceiro ponto aqui, ó. Tá? Cinco pontos altos no mesmo intervalinho. E no restante, faço um ponto alto sobre cada ponto da carreira de base, até chegar no final. Cheguei no final, volto novamente fazendo um ponto alto sobre cada ponto. Quando eu chegar aqui no terceiro ponto alto dos cinco pontos altos aqui no aumento, faço cinco pontos altos novamente no terceiro ponto aqui, ó. Alto desses aumentos, tá? Sempre no terceiro ponto alto dos cinco pontos altos, é que nós vamos fazer o aumento de cinco pontos altos, tá ok? Até completarmos sete carreiras. Nós estamos na terceira carreira, ainda falta, mas faltam mais quatro carreiras. E aí, tem a oitava carreira. Depois que eu terminar as sete carreiras, na oitava carreira, eu vou fazer igualzinho. Só aqui, onde eu aumento cinco pontos altos, no terceiro ponto alto do aumento, na oitava carreira, nós vamos fazer apenas três pontos altos, tá? Vão ser dois pontos altos a menos. Ao invés de fazermos cinco, fazemos três pontos altos. Então, vamos fazer, então, todas as nossas carreiras, e nós já voltamos. Pronto, terminei minhas oito carreiras, as sete carreiras eu fiz com aumento de cinco pontos altos em cada carreira, sempre no terceiro ponto alto. E nessa última carreira, na oitava carreira, fiz três pontos altos de aumento. Arrematei o fio, nós vamos fazer o segundo bojo igualzinho, ó, já adiantei aqui. Vamos fazer até a sétima carreira, já subo a oitava até aqui no meio. Porque essa última carreira, na medida que formos fazendo, nós já vamos emendando um fio com outro bem aqui no centro, tá ok? Cheguei aqui no meio do segundo bojo, o outro já está arrematado. O que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar avesso com avesso do bojo, bem aqui no centro, onde eu fiz os três pontos altos da outra peça. Agora, nós vamos inserir aqui no primeiro ponto alto de aumento. Puxo o fio, faço um ponto baixíssimo, laçada na agulha, volto para a peça que estou trabalhando, faço um ponto alto. Vou para a outra peça, faço um ponto baixíssimo, volto para o mesmo intervalinho, faço o segundo ponto alto, tá? Estamos fazendo o aumento e já unindo uma peça com a outra. Vou para o terceiro ponto alto de aumento da outra peça, faço um ponto baixíssimo, volto para o mesmo intervalinho, e concluo fazendo o terceiro ponto, que já é o ponto de aumento, e ao mesmo tempo, a gente já uniu as peças, tá? Aí, eu sigo normalmente fazendo um ponto alto sobre cada ponto aqui da lateral do meu bojo, até chegarmos aqui no final. Não vamos arrematar o fio, porque eu já vou subir para a próxima carreira, tá? E vamos, então, terminar essa carreira e já voltamos. Pronto, terminei a carreira, já fiz a união de uma peça e outra. Agora, nós vamos começar a fazer a parte de cima do nosso top. Viro o trabalho, não arrematei o fio, subo três correntinhas, que significa um ponto alto, e mais uma correntinha para virar. Pulo um ponto de base, no próximo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, no segundo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha de base, pulo um ponto de base, no segundo ponto, faço um ponto alto. Vamos fazer assim, até chegarmos aqui na emenda, que fizemos entre um busto e outro, pulando um ponto antes da emenda. Vamos, então, fazer até aqui, ó, deixando um ponto antes da emenda, e já voltamos. Pronto, menina, cheguei aqui onde eu fiz a emenda. E antes de chegar na emenda, eu tenho aqui um ponto alto apenas, tá? Dou uma laçada na agulha, sem fazer correntinha, pulo um ponto também do outro lado, do outro bojo, no segundo ponto, faço o ponto alto. Aqui no meio, ficou, ó, os dois pontos altos, sem fazer correntinha no meio, ó. Aí, agora, continuo fazendo uma correntinha, pulo um ponto de base, no segundo ponto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no segundo, faço um ponto alto. Assim, vamos fazer até terminar aqui a nossa carreira do bojo. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, agora nós vamos virar o trabalho. Subo três correntinhas, que significa um ponto alto, e mais uma correntinha para virar. Venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, ou seja, nós vamos fazer a mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. Aqui no meio, também, faço um ponto alto sobre este ponto alto, sem correntinha nenhuma, faço um ponto alto no segundo ponto alto aqui, entre um bojo e outro. Pronto, terminei a carreira, agora, viro o trabalho novamente. Subo três correntinhas, que significa um ponto alto. Aqui no meio, onde eu fiz uma correntinha, faço um ponto alto. Aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui no meio, onde eu fiz uma correntinha, faço um ponto alto. Aqui onde tem um ponto alto, faço um ponto alto. Ou seja, a cada correntinha, faço um ponto alto, e em cima de cada ponto alto, continuo fazendo um ponto alto. Aqui no meio, entre um bojo e outro, onde eu fiz os dois pontos, bem no meio deles, faço apenas um ponto alto. Vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, até chegar aqui no final do segundo bojo. Terminei mais uma carreira, vamos virar o trabalho. Subir quatro correntinhas, três que significam um ponto alto, e uma correntinha para virar. Venho aqui no segundo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no segundo, faço um ponto alto. Vamos fazer essa mesma repetição, até chegarmos aqui no meio da união. Porque aqui no meio da união, nós vamos fazer três pontos pulando um, é claro, de base, mas sem intervalo de correntinhas. Vamos terminar aqui, que eu já explico pra vocês. Ó, cheguei aqui até praticamente no meio. Aqui eu fiz o último ponto alto, aqui, ó, é bem no meio, tá? Ó, faço uma correntinha ainda, venho aqui, pulo um ponto alto, aí faço outro ponto alto. Aqui, ó, ficamos bem no centro esse ponto alto. Então, não vou fazer correntinha, já venho aqui neste ponto alto, faço outro ponto alto. Por um ponto alto, venho pro próximo e também não faço correntinha. Ou seja, eu fiz os três pontos aqui, bem no meio, sem fazer correntinhas entre ele. Por quê? Porque nós temos que fechar aqui no meio, né, ó, pra ficar inclinada aqui nas pontas e aqui no meio mais fechadinho pra não englovinhar o trabalho. Então, sempre vai ser a diferença só aqui no meio, tá ok? Pra ficar no formato certinho. O restante, nós vamos fazer normalmente uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo ponto faço um ponto alto. Vamos fazer assim por todo o restante da carreira e já voltamos. Terminei a carreira, viro o trabalho e nessa carreira vai ser a mesma repetição, só no meio que vai ser diferente, tá? Subo quatro correntinhas e faço um ponto alto sobre o ponto alto. Uma correntinha, faço um ponto alto sobre o ponto alto, ó. Correntinha sobre correntinha e ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos aqui nesses três pontos aqui entre um bojo e outro. Cheguei aqui no meio, onde eu fiz aqueles três pontos sem intervalinhos de correntinha, eu venho no primeiro ponto, faço um ponto alto. Pulo esse ponto alto, pulo esse ponto do meio, vou pro segundo ponto sem correntinha nenhuma, faço um ponto alto no terceiro ponto, ó. Esse do meio ficou aqui sozinho e eu não fiz correntinha entre um ponto alto e outro. Agora sim, faço uma correntinha e sigo fazendo normalmente correntinha sobre correntinha, ponto alto sobre ponto alto, até chegarmos aqui no final da nossa carreira. Pronto, meninas, terminei mais uma carreira. Eu preciso falar pra vocês uma observação que eu não falei, é a respeito do tamanho do bújo. Nós estamos fazendo tamanho P, né? O que que acontece? Eu falei pra vocês fazerem cinco correntinhas a mais, pra um tamanho M, e no G, dez correntinhas a mais, certo? Só que aí você também vai ter que aumentar o número de carreiras. Aqui nós fizemos oito carreiras. Pra um tamanho M, você faz dez carreiras, tá? Ao todo. E pra um tamanho G, doze carreiras, tá bom? E assim por diante. Bom, terminamos aqui, então. E agora, nós vamos virar o trabalho. Subo três correntinhas, e aqui onde eu fiz uma correntinha entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto. No ponto alto a seguir, faço um ponto alto. Ou seja, onde eu fiz uma correntinha, faço um ponto alto. E onde eu fiz um ponto alto, faço um ponto alto sobre ele, ó. Nós vamos fazer assim por todo o trabalho. Aqui no meio, ó, é, desses dois pontos altos aqui, bem no meio, entre o bojo e outros, eu faço apenas um ponto alto. E no restante, sigo fazendo a mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto, e ponto alto sobre a correntinha. Pronto, terminei mais uma carreira. Agora, nós vamos fazer mais duas carreiras de bloquinho, sempre respeitando aqui, ó, essa mesma repetição que eu fiz aqui nas bloquinho, você vai fazendo as duas a seguir. E por último, vamos fazer mais uma carreira em pontos altos, respeitando também aqui no meio, pra ficar sempre certinha a peça, tá? É só você copiar o que nós fizemos aqui na última carreira, você faz também. Então, nós vamos fazer mais duas carreiras de bloquinho, é só você ver aqui como eu fiz, ó, ensinei pra vocês, na primeira e na segunda carreira. E mais uma carreira em pontos altos, pra finalizar essa parte de cima aqui do top. Pronto, terminei de fazer as carreiras aqui em cima. Agora, nós vamos aproveitar e fazer já o cordãozinho pra amarrar no pescoço, tá? Eu viro o trabalho, subo três correntinhas, venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto, ó. Faço o trabalho novamente, faço três correntinhas, venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto, ó. Estamos fazendo um cordãozinho de dois pontos altos apenas, sempre virando o trabalho, subindo três correntinhas, e no ponto alto ao lado, fazendo um ponto alto. Nós vamos fazer assim por 30 vezes, tá? Vamos fazer 30 carreiras de um lado, arremato o fio, depois vou colocar aqui na pontinha o fio e fazer 30 carreiras deste lado também. Vamos, então, terminar os dois lados e já voltamos pra fazer a parte de baixo do nosso top. Pronto, já terminei a parte de cima, fiz o cordãozinho, ó. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos fazer a parte de baixo, tá? Vou pegar o fio, novamente. Deixa eu aproximar um pouquinho aqui a câmera. Eu venho aqui, ó, no segundo ponto, eu tenho aqui no terceiro ponto, ó, logo após a união entre um bojo e outro. Eu vou colocar o fio e vou dar um nó. No terceiro ponto, logo após a união, ó, tá? Aqui nós vamos fazer três correntinhas, ó. Uma, duas, três. Venho aqui, depois eu escondo essa linha que sobrou no terceiro ponto do outro bojo e faço um ponto baixo, ó. Subo, aqui, ó, no bojo, três pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada ponto. Viro o trabalho, ó. E faço duas correntinhas. E aqui no meio das três correntes, agora eu vou esconder aquela perninha que ficou, ó. Faço quatro pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas. Aí, vamos pular aqui, um, dois, três. No terceiro ponto do bojo, faço um ponto baixíssimo. Faço um ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, ó. Aí, vamos subir agora, um, dois, três pontos baixíssimos. Fazemos um em cada ponto aqui do bojo. Viro o trabalho. Faço duas correntinhas. Aqui nas duas correntinhas a seguir, nós vamos fazer três pontos altos, ó. Um, dois, três. Faço duas correntinhas de separação. Venho aqui logo após os quatro pontos altos, nas duas correntinhas. E vamos fazer três pontos altos novamente. Ó, vai ficar assim. Faço três correntinhas. Aliás, duas correntinhas, perdão. Conto um, dois, três pontos altos aqui do bojo. No terceiro, faço um ponto baixíssimo. Olha só como é que vai ficando aqui o meio do trabalho. Vamos subir novamente. Três pontos baixíssimos. Um em cada ponto aqui do bojo. Vamos virar o trabalho. Faço duas correntinhas. E aqui, nós vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas de separação. E aqui no meio, ó, logo pulando os três pontos, onde eu fiz as correntinhas, nós vamos fazer um leque. De três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Faço duas correntinhas de separação. Venho aqui nas próximas duas correntinhas, pulando os três pontos altos. Faço... Três pontos altos. Faço duas correntinhas. Pulo um, dois, três pontos. Faço agora pontos baixos, tá? Vamos trabalhar pontos baixos, até chegar aqui no final desses pontos altos do bojo, tá bom? Ó, e vai ficar assim o meio do trabalho, então, ó. Desta forma. Vamos fazer aqui o restante em pontos baixos e já voltamos. Pronto, terminei pontos baixos aqui no final. Agora, vamos virar o trabalho. Subo três correntinhas e mais três correntinhas para virar. Pulo três pontos de base. No quarto ponto, vamos fazer três pontos altos no mesmo intervalinho. Faço novamente três correntinhas. Pulo três pontos de base. No quarto ponto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho novamente. Três correntinhas, pulo três pontos de base. No quarto, faço três pontos altos no mesmo intervalinho. Três correntinhas, pulo três pontos de base. E no quarto, faço novamente três pontos altos no mesmo intervalinho, ó. Bem simples, né? Esse top, mas é bem bacana, também fica bem bonito. Faço três correntinhas. Vem aqui onde eu fiz as duas correntinhas já do meio do trabalho, ó. E vamos fazer três pontos altos. Faço três correntinhas novamente e já pulo aqui pro meio do leque, onde nós vamos fazer aqui, ó, quatro pontos altos. E aqui, o restante do outro lado, nós vamos fazer a mesma repetição que fizemos aqui deste outro lado, e já voltamos. Pronto, terminei a minha carreira, ó. E agora, nós vamos virar o trabalho. Vamos subir uma, duas, três correntinhas, mais duas correntinhas para virar. E aqui dentro, onde eu fiz as três primeiras correntinhas, nós vamos fazer três pontos altos. O mesmo intervalinho. Laçada na agulha, pulo os três próximos pontos altos, venho aqui nas minhas três correntinhas e faço três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Passo pro próximo intervalinho de correntinhas e faço, novamente, outro leque de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Nós vamos trabalhar assim por toda a carreira, até chegarmos lá no final. Sempre fazendo essa repetição de leques aqui em cada intervalinho das três correntinhas. Só aqui no final, que eu vou fazer aqui, ó. Três pontos altos, duas correntinhas e um ponto alto aqui no final, como começamos aqui no início. Pronto, terminei mais uma carreira. Eu vou fazer mais algumas repetições intercalando essas duas carreiras. Mas, se você quiser fazer um top bem maior aqui no corpo, você pode fazer. O meu modelo é um pouco mais curtinho, tá? Vou fazer mais umas duas carreiras desses pontos. Agora, na próxima carreira, nós vamos subir. Uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro deste intervalinho, faço mais dois pontos altos. Ficamos, então, com três pontos altos iniciais. Faço três correntinhas. Venho aqui no meio do meu leque, ó, do próximo leque, vamos fazer três pontos altos. Três correntinhas novamente. Venho aqui pro próximo leque, faço três pontos altos. Vamos fazer essa repetição por toda a carreira até chegarmos aqui no início do trabalho. Terminei mais uma carreira, agora nós vamos virar o trabalho e eu vou fazer essa última carreira, tá? Que vai finalizar aqui em leques, mas você pode continuar, ó, tá? Esse mesmo processo aqui pelo tamanho que você quiser. Eu venho aqui, ó, no segundo ponto alto dos três últimos pontos altos, faço um ponto baixo. Aqui no meio das três correntinhas, vamos fazer leques novamente, de três pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Pulo pro próximo espacinho de três correntinhas e faço leques novamente. Nós vamos fazer em todos os intervalinhos de três correntinhas, um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Aí, nós já voltamos pra fazer a lateral do trabalho, tá? A gente não vamos arrematar a linha lá do outro lado, porque nós vamos fazer aqui as costas, pra depois fazermos, então, o cordãozinho pra amarrar nas costas também. Vamos terminar a carreira e já voltamos. Pronto, terminei minha carreira. Não arrematei a linha. Agora, nós vamos fazer a lateral do top, tá? Que é muito simples. Eu vou subir três correntinhas. E nós vamos trabalhar toda a lateral em pontos altos, tá? Ó. Aqui faço dois pontos altos. Vamos tentar fazer pontos altos que não fiquem embavados, tá? Que fiquem bem retinho. Então, cuidado pra não colocar muito ponto alto aqui nos intervalinhos dos pontos, ó. Aqui nesse ponto alto, por exemplo, ó, faço só dois pontos altos, ó. Entre um ponto alto e outro da carreira, ó, faço um ponto alto também. Pra ficar retinho aqui o trabalho, ó. Bem simples, né, ó. Aqui faço um ponto alto. Nós vamos trabalhar pontos altos até chegar aqui, ó, na metade do busto, ó. Só até aqui, ó. Bem no meio do busto. Tanto de um lado, quanto do outro, ó. Nós vamos trabalhando aqui, onde eu fiz um ponto alto atravessado aqui, ó. Faço dois pontos altos nele, ó. Ó. Aqui entre uma carreira e outra, faço um ponto alto. Essas laterais são bem facinho. Como a gente vai fazer de um lado, a gente vai fazer do outro também, a mesma coisa. Até chegar aqui no meio, ó. Eu vou fazer até chegar no meio, pra vocês não terem dúvidas, ó. Aqui onde eu fiz um ponto alto atravessado, ó. Se eu virar, dois pontos altos. Ó, aí vai ficar retinho. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto, ó. Aqui onde tem um ponto alto atravessado. Eu falo atravessado, porque se a gente olhar desse ângulo, ele tá atravessado. Mas você percebe que ele tá retinho, ó. Não tá ficando engrovinhado aqui, tá? Tá dando super certo. Aqui entre uma carreira e outra, faço um ponto alto também. Dois pontos altos aqui sobre ponto alto atravessado. Um ponto alto aqui entre uma carreira e outra. E... Mais dois pontos altos. E um ponto alto aqui. Pronto. Cheguei mais ou menos no meio do meu. Não, faltam mais dois. É o meio, tá mais pra cá. Dois pontos altos. E mais um ponto alto aqui, ó. Pronto. Agora, eu cheguei realmente no meio do trabalho. Tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos virar agora. E vamos fazer um ponto alto sobre cada ponto. Indo e voltando. Até ficarmos com doze carreiras, tá? Tanto de um lado. Aí, arremato o fio. Coloco a linha do outro lado. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Doze carreiras de cada lado. Aí, eu volto pra fazer a última carreira. Que vai ser o passa, o cordãozinho pra transpassar nas costas, tá bom? Vamos fazer as doze carreiras deste lado. E as doze deste lado. E já voltamos. Pronto, meninas. Fiz as doze carreiras deste lado e do outro também. Aqui, na décima terceira carreira, o que que eu fiz? Eu fiz três pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto. Fiz duas correntinhas. Pulei dois pontos de base. Depois, fiz três pontos altos novamente. Pra ficar aqui, ó. Com esses quadradinhos. Onde nós vamos inserir o nosso cordãozinho. Transpassado nas costas. Eu vou mostrar depois pra vocês o top no manequim. Mas, eu fiz aqui um cordãozinho igualzinho nós fizemos aqui do pescoço, tá? Fazendo dois pontos altos em cada carreira. Por mais ou menos um metro, tá? De comprimento aqui, ó. Pra transpassar nas costas. Eu vou colocar aqui no manequim, tá? Tudo certinho. E vou mostrar pra vocês como é que ficou. Pronto, meninas. Terminei, então, o nosso trabalho, ó. Você já está vendo a peça no manequim. É um manequim P, tá? Ficou super ajustada, ó. Os outros tamanhos também vão ficar. Porque eu dei a dica aí pra vocês de como fazer os outros tamanhos. Olha só. Aqui atrás. Ficou desta forma, ó. Tá? Ajustável, bem bacana. Se você tiver as costas um pouco mais largas. Aí, não vai haver problema. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você não é inscrita no canal, não deixe de se inscrever pra ficar por dentro de tudo que eu venho postando aqui no YouTube. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.